É isso mesmo, é que você viu no título do vídeo, pelo amor de Deus, esqueci, lembrei, vou... Eu já comecei a se ouvir, eu tenho uma memória muito ruim, é sério. Hoje eu vou evoluir de nível de parão vampiro, então pelo amor de Deus, já se inscreve, deixa gostei e comenta aí a sua cor favorita, a minha roxa. Mas antes de começar isso tudo, eu tenho duas coisas pra fazer muito importante. A primeira, eu faço uns 40 episódios que eu não faço uma manobra de skate. Toma! Skater! Por sinal, aqui ó, propaganda sem querer, mas ó, saiu um vídeo jogando jogo de skate lá no meu canal 2, mano, pelo amor de Deus. Tá aqui na descrição e no comentário fixado. E outra coisa que a gente precisa fazer aqui em Pandora é ir falar com mente. Pra quem tá ligado, a gente sempre tá comprando esses fotinhos do mente. E eu consegui o mais saro, o mente de ouro. E pra quem tá ligado, nossa coisa aqui da série, quem consegue o mente de ouro, ganha todos os bonecos de graça. Eu acho que é todos. Bom, enfim, vamos virar aqui, ó, morceguinho e vamos voar pra lá. Eu quero pegar meus brindes, pelo amor de Deus, tive muita sorte. Ô, Zé. Ah, noite, lojota. Tudo bom, mano? Como é que você tá? Eu tô bom demais. Ô, tem uma praca aqui pra você, cara. Praca? Você não tinha lido? Não. Ah, não era importante. Não, tanto faz. Ô, Zé, deixa eu te falar. Eu quero tudo que você tem nessa loja aqui agora na minha mão de graça. Tudo? De graça? Aham. Peguei o mente de ouro. Eu quero todos os bonecos que tá aqui na lista de graça agora. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Antes de qualquer coisa, você já viu isso aqui? Olha que bonitinho. Você me pediu, eu trouxe, ó. Ô, Zé, eu tenho uns oito desse. Como assim você tem oito desse? Já? Você conseguiu um, daí a Cinqs conseguiu vários. Eu falei, é eu. E eu de Dark Link, eu gosto muito. Eu comprei. Ô, louco, ô, louco, dá aquele que é isso? Esse aqui é meu, agora tem mais de sua loja. Foi mal. Ei, não! Não, pera aí, pera aí, não, calma aí. Não, não valeu, não. Calma aí, calma. Bom, enfim, eu tenho mais de ouro, eu quero todos. Na verdade, isso daí te dá direito a todos os bonecos da coleção de Pandora. Então, da coleção de Pandora, a gente tá em Minecraft Pandora. Então, todos são da coleção de Pandora. Não, ó, por exemplo, ó, pega essa Dina aqui, ó. Olha o que tá na frente do nome dela. Pandora Dina Panteão. É, aí se você vir aqui, ó, pegar, ó. Não, não, vou pegar esse cara aqui, que eu sou fã desse cara aqui, é melhor, mas legal. Se você pegar esse, Dona e Pi, olha o que tá escrito. Dona e Pi, hein? Ah, não, é um desenho especial. Exatamente. Esses daqui são de coleção de Pandora. Ah, essa linha aqui? É, essa aqui também, ó, que legal. Tem até o Foca policial aqui. Então, né, só assim pro Foca aparecer na série, né, pelo amor de Deus. O cara só fica namorando, né? Tadinho, você ficou sabendo o que aconteceu com Foca, Zé? Não. Nem te conta, então, deixa quieto, não sou fofoqueiro. Não, 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 peraí, 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 peraí. O quê? Vamos fazer assim, ó. Eu tô me sentindo mal de você não ter a coleção completa da loja, assim. E já que você é bonito, eu vou te dar todos. Papo reto? Aham, aham. Papo reto, 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 reto? Papo reto, 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 reto. Ainda mais se você tá com o meu olhinho. Ô, Mel, pode te falar um bagulho? Você merece. Se tu quiser, eu te deixo ser Lorde Vampiro, mas você merece. Ô, louco, pena que agora é meio tarde pra isso, mas tô feliz. Não, mas você pode ser, você pode ser, né? Você não quer mais? Não, agora não dá mais tempo, eu tô com um problemão pra resolver. Bom, você quer recolher ou só que eu te entrego os lanche pra casa? Você tá com os cookies, Zé? Um pouquinho, eu tropecei no ar, mas não é nada importante. Toma banho, Zé, só tomar banho. Tranquilo, vou tomar um banho. Você não quer que eu te entregue tudo lá, não? Não é mais fácil? Mas eu não tô com todos, não, já? Não, você tá pegando um a um. Ah, mas eu não quero o do Serra, já tem uns pais do Serra, tá fazendo até de encosto de porta. Ah, serve como carvão também. Ah, e o Tuguinho também não quero não, o Tuguinho também não quero o Tuguinho não. Muito paio, toda hora, toda hora. Ah, como o Serra é o Tuguinho em outro canal, os dois servem de carvão, fica tranquilo. Ô, eu achava que eles eram irmãos antes, porque eles têm a voz igual, né? Nada, você sabe como que esses youtubers aí ficam criando mil canal pra enganar o pessoal, mas é tudo a mesma pessoa. É verdade, né? Não, eu tô pedindo pro pessoal passar lá e se inscrever, na verdade. Ah, pelo amor de Deus, esquei aí, cadê meus bonecos? Já, já eu te entrego lá na porta da sua casa, é mais fácil, LG. Tá bom, então. Tamo junto, viu, mente? Ô, pode falar um bagulho? Hum. Fica bem, vá. Tamo junto, tá? Tamo junto. Mano, mente, é muita gente boa, pelo amor de Deus, cara. Meu parça, meu parça, meu parça. Mano, falei até pro mente voltar na loja só pra você ver como ele é parça. Ô, mente, só pra saber aqui, só pra saber aqui. Oi. Ô, o Flock, ele é seu parça? Ah, o Flock é meu parça demais, pena que ele atrasa vídeo, né? Tamo junto, viu? Tamo, valeu, é verdade, ele atrasa vídeo, é ruim. Olha, viu o Detroit, é seu parça também? Tão vendo, né, gente? O mente é muito parça, o parça tem até o Detroit que atrasa vídeo. Bom, como eu tenho vários mente potes agora, vamos ter que colocar aqui em casa, né? Olha, vamos ver quando eu tiver todos como que vai ficar. Acho que eu tenho que fazer um cômodo só pra isso. Ah, se bem que tem o sótão na minha casa, assim, pra dar pra colocar aqui. É sótão, né? É, porão é embaixo, sótão é em cima. Bom, enfim, eu acho que o mente não vai aparecer agora, então por agora vamos focar na próxima parte do nosso vídeo, que é evoluir como barão. Ah, ele já apareceu. Vou botar os necos aqui, tá? Tamo junto. Bom, enquanto ele trabalha lá, desde que a gente virou barão, a gente liberou as habilidades de barão. E eu quero liberar a cena aqui de melhorar os status dos nossos vampiros, deixar eles mais na hora. Então pra essa missão, primeiro, vamos chamar o nosso vampiro, que por sinal, vocês já devem ter comentado algum nome pra ele. Deixa eu ver, pera aí. E o nome dele é Nosferato. Aqui, assim, ó, Nosferato. Vocês comentaram que era um nome de vampiro muito da hora, eu não imagino dar essa história não, mas tava assim, cara. Enfim, aproveitando, o mente também já entregou alguns potes, mas depois eu organizo, porque agora eu vou focar na nossa evolução. Então, parça, fica aí por enquanto, porque eu tenho que ir pra Vila Vampiro. E como eu quero evoluir meu nível de barão, pra futuramente poder ter mais exército e mais poderes, eu tenho que achar o representante vampiro dessa vila. Pois é ele que nos dá a missão pra poder evoluir de nível. Isso aqui é tudo coisa que eu fiz troca com a Aldeão pra fazer essa espada aqui no último vídeo. Que, por sinal, eu tenho que treinar ela daqui a pouco. Aqui é o representante, achei. Fala, meu mano. Pra eu ir pro próximo nível de barão, eu tenho que pegar 48 ouros, pegar 5 sangue puro nível 5 e derrotar 30 caçadores vampiros. Aproveitando, eu posso fazer uma missão, mais um pergaminho vampiro. Cara, eu vou pegar as duas missões, acho que vai dar pena. Ah, é uma por vez. Agora eu tenho que fazer isso daqui primeiro. Bom, como essa primeira missão só pede que eu derrote barão e não falo nível e alguns caçadores avançados, eu vou lá pra vila vampiro, vou derrotar ele rapidão e com isso eu treino a minha espada que tá 0% treinada. Aí quando ela estiver forte, eu posso derrotar os barões nível 5. A real é que vai ser bem útil, porque eu derroto os barões fracos agora e GG. Pronto, estamos aqui. E agora é simples. Acha qualquer vampiro barão e mostra que aquela JPVP. O que que é aquilo? O cara não veio no meu bioma vampiro e colocou uma vila lobisomem. Minha espada demora um pouquinho pra bater, porque ela não tá treinada. Calma. Ele tem que dar 40 tapas, eu dou um nele. Ó, fica vendo. E aí? E treinou? Não tá nem treinando. Foi. E nem treinou. Deixa eu derrotar os lobisomens aqui, né? Boa, capturamos essa vila agora, ela é nossa, só tem que derrotar mais ou menos 16 lobos. É, acho que essa vila aqui vai ser nossa em breve. Tá dando tudo certo, só tem que achar mais alguns que eu não tô achando. Tome. Acho que devem faltar poucos agora. Pelo amor deus, cadê vocês, cara? Agora essa vila é nossa. A parte boa disso é que a gente derrotou bastante lobisomem. E a nossa espada já tá 100%. Nossa, 100%? Eu acho que tava um pouquinho menos, mas tá 100% treinada. Eu vou ter que ir pra cidade por um único motivo. Eu vou carregar a minha espada pra ela ficar mais forte. E daí a gente vai fazer o resto da missão rapidão. Fica vendo. Pronto. Carrega aí, parça. Enquanto ela vai carregando, eu vou guardar todas essas tralhas aqui que eu peguei. E ouro pras missões. Agora com a minha espada carregada. Tendo ouro em mão, é só derrotar 5 barões. O que é meio que uma jogada de sorte. Porque derrotar o barão não é difícil. A real é que é difícil achar eles. Pior que tá cheio de mob que não é vampiro aqui pra atrapalhar ainda mais. Alô, tem algum barão no grupo? Pelo amor deus. É, acho que não. Andei aqui por todo o bioma do vampiro que é gigantesco. Eu não achei nada. Pra vocês terem ideia, olha o tamanho da primeira floresta. O da segunda, nem carrega ela inteira. E esse é o da terceira, a que a gente usa. Porque ali ó, tem um negócio de evoluir de nível. E mesmo assim eu não achei. Tô vendo o nome. Vai ter alguns mobs no meio pra atrapalhar? Vai, mas tudo bem. Ativa a fura de vampiro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, bem menos. Gostei. Ah, agora sim começou a nascer mais. Ó, mais um ali ó. E tem outro ali agora. Foi só nascer um que nasceu vários, né? Vamos antes que nosso poder de vampiro acabe. Tem mais? Tem mais? Ah, tô achando que acabou. Agora só esperar nascer mais alguns. Não deve demorar. Ó, mas derrotamos três de cinco. Boa tarde, tudo bom? Nem tá me atacando. Boa, eu acho que só falta um. Tem outro ali. Nossa, mas nível cinco é esse colacho. Pera, deixa eu ativar minha fura de vampiro também. Eu não tô trazendo o meu vampirinho aqui pra me ajudar. Porque eu não sei se ele derrotar o bicho conta pra missão. Mas cinco vampiros. Barão foi. Ouro foi. Agora só falta caçadores avançados. E eles na real é os mais fáceis de conseguir. É só vir aqui e esperar eles nascer. Ó, já veio um avançado aqui de primeira. E aí, mas é feito de alho. Bom, um já foi. Restam três. Olha, terminei a missão e tô aqui na vila vampiro. Agora é só achar o representante de novo e entregar a missão. Aqui ele, ó. E aí, a gente entrega essa missão. Pegamos o supergaminho. E vamos começar essa próxima. O ouro eu já tenho. Eu preciso de cinco sangues puro nível cinco. E derrotar 30 caçadores. Só que a vila tá sendo invadida. Carma aí que eu vou defender a minha vila. Cês param os seus lobisomem. Minha vila vampiro, cara. Minha vila vampiro favorita ainda por cima. Ah, nós vamos resolver isso aqui? Carma aí. Esse negócio das vilas ser invadidas do nada começou agora que eu virei Lorde. Antes não tinha. Até porque, ó. Nenhum lobisomem entrou nesse tempo. Cadê o resto dos inimigos? Foi? Esse aí eles derrotam. Deixa eu ver se tem mais. Aqui tem outro. Aê, GG. Defendeu a vila. Os caras querendo invadir a vila dos meus manos vampiro aqui do nada. O herói da vila. Enfim, eu ainda tenho que derrotar 30 caçadores. Mas isso é mais fácil do que parece. E a maneira que eu vou fazer isso é assim. Ahn... Ué. O local que eu formava caçador vampiro virou uma construção? Não tem mais caçador de vampiro aqui então? Tem um. Aí eu vou ter que achar outro lugar. Pera, 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 pera. Do nada, cara. Boa. Achei outro aqui. Não sei se vai ter uma mega construção aqui, mas parece tudo certo. Ó, eu já derrotei nove. Preciso derrotar 30. E não é os avançados, é os normais. Então vai ser fácil, né? Porque o normal aqui, ó. É um, dois, tapinha. Opa, boa tarde. Opa, boa tarde. Meus manos. Tudo bom, cara? Como é que você tá? Você tá bem? Tá homem. Tá homem. Ó, já foi 17. Agora só vim um pouquinho pra longe aqui pra nascer mais. E ó, alguém já veio aqui porque tem um portal. Aí ó, já nasceu mais alguns. Boa tarde. Eu esqueci de carregar minha espada antes de vir pra cá. Então ela não vai estar totalmente efetiva. Mas como nem dano eu levo, eu nem preciso me preocupar, na real. Aí volta só quatro. E aqui tem. Aí, mas esse tá aqui. E eu acho que foi. Não? Então mais esse aqui. Boa, foi. Agora a gente volta pro bioma vampiro. Bem aqui. Uh! E aqui. Meu Deus. Quanto mó paiada insana. Aqui nós temos que conseguir cinco sangues puros de nível cinco. Só que eu notei que quando tá de noite, nasce muito mob que não é vampiro aqui na floresta. Então se eu esperar ficar de dia, por incrível que pareça, vai ser mais prático. Então bora fazer isso. Fala meu mano, tranquilidade. Como é que você... Ué? Nossa, virou a cara pra mim. Pelo amor de Deus. Ó, cara. Não, não, não. Tipo assim, eu sei que eu vou te derrotar. Vou te enfrentar. Vou rolar uma batalha agora. Uma educação vindo de casa, tá? Pelo amor de Deus, cara. Pra quando você está ali. Sou só um vampiro aqui, fazendo amizade. Bom, enfim. Então já que você quer brigar, vamos brigar então. Sem amizade então. E aí isso é o que vai ter pra hoje. Ó, por sinal, quando eu tô derrotando esse barão nível cinco aqui pra nossa missão, gente, queria lembrar vocês que no comentário fixado aí tem o meu canal de jogos pra quem quiser passar lá, mano. Todo dia é um jogo diferente. Todo dia vídeo com webcam, com câmera. E é uns bagulhos muito doidos. E acompanha lá. Pelo amor de Deus, eu gosto demais de fazer aqueles vídeos. E tomem. De qualquer forma, faltam alguns ainda. No caso especificamente... Pera aí. Ah, aí fica fácil. Aí fica fácil. Eu tenho três sangues puros nível cinco das coisas que eu fui fazendo no último vídeo. Olha aqui, ó. Pera aí, esse aqui é nível três. Esse é o... Quatro, três, dois... Ué, calma aí. Não, pera aí, pera aí. Não, não tem um nenhum. Esse aqui é nível um, nível dois, nível três, nível quatro. Esse aqui é nível um também. Ah, não fica fácil nada, cara. Ah, pelo amor de Deus. Por um segundo eu achei que eu tinha tudo que eu precisava. Nossa, me iludi legal. Mas pra nossa sorte, achamos um nível... Zueira, nível três nem funciona. Ali tem o nível cinco. Deixa eu derrotar ele aqui em rapidones. Aquela já tá PVP, pelo amor de Deus. Mas derrotei o quarto e agora tá na hora do quinto e último. Agora se liga nas habilidades PVPísticas aqui, ó. Se liga, ó. Ó, nem vai relar, nem vai relar. Nem vai relar. Nem vai relar. Ó, esse aqui é PVP, mano. Esse aqui é PVP. Ó, relou porque eu fui ruim. Carma aí. Essa espada aqui demora muito pra carregar. Olha só o poderzinho, ó. Toma. Nossa, toma esse encama, então. Toma esse enc... Tome. Eu vim pra cá. Toma. Toma mais uma. Toma. Bom, de qualquer forma, esse aqui é o último. E foi. Qual que é o próximo nível depois de Barão? Eu não parei pra pensar nisso. A gente vai ser o quê agora? Vampiro Barãozão? Tipo, Barão 2? Um Barão maior? Só lembro que o último é o Príncipe Vampiro, mas agora eu não sei qual que é. Bom, se eu achasse o representante, ia ter como, né? Será que o representante foi embora? Achei ele. Olá, tudo bom, representante? Eu quero virar o próximo nível de Barão, tá bom? Vamos ver. E... GG. Agora eu sou um Visconte? É um Visconde. Diferenciado. Mas com isso, dá pra pegar a próxima etapa pra virar nível 3, mas não agora. E olha, a gente ganhou um ponto normal. Agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso tirar poderes de Vampiro normal pra gastar em habilidades dos nossos próprios vampiros. Porém, eu tenho dois pontos. Eu queria ter três aqui. O que dá pra fazer é eu resetar minhas habilidades e deixar de pegar essa daqui que a gente solta esses... Esse aqui, ó. Estar de sangue. Que na real é bem fraco, né? Bom, se eu quiser fazer isso, eu vou ter que resetar os nossos poderes de Vampiro. Então, já que eu vou ter que resetar, eu vou pegar um poder diferente só pra gente testar. Que no caso é esse de mandar os nossos vampiros pegar sangue. Eu quero ver como que funciona. Olá! Como é que você tá? A gente ainda não conseguiu evoluir nada dele, né? Nada pra cá. E agora eu posso mandar ele coletar sangue. Como é que funciona? Eita! Ele saiu pra ir coletar sangue pra mim. E aí, você conseguiu? Ah, acho que eu tenho que esperar. Pera aí. Deixa eu aproveitar e carregar a espada dele pra ele ficar mais forte. Carma aí, Zé. Pelo amor de Deus, carma aí. Prontinho. Carreguei a espada dele. Agora é o seguinte. Nosferatu. Saia em busca de sangue. E agora vamos esperar até o próximo episódio pra ele voltar. Então se inscreve e passe lá no outro canal. Tamo junto!